Oi pessoal, meu nome é Márcio de Paiva Delgado, sou professor de História do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campos Santos Dumont. Este é o primeiro vídeo de um curso de História da Arte Moderna e dos Monumentos de Design, que irei disponibilizar através do YouTube aqui neste canal. Esse curso é voltado para toda a comunidade e não apenas para os meus alunos. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar esse curso de uma maneira um pouco diferente. Normalmente, ao final, as bibliografias são apresentadas. Eu tomei a decisão de apresentar a bibliografia básica agora no começo para aquela pessoa, para aquele aluno, para aquela pessoa que está assistindo esse vídeo, tiver curiosidade de aprofundar os seus estudos e começar a entrar em contato com textos a respeito de História da Arte, História do Design, crítica e também a parte da filosofia e teoria da Arte e Design, tenham subsídios para poder buscar isso, ou seja, na internet, ou em bibliotecas, ou em livrarias, cebos, enfim, fica a critério do aluno. Isso aqui é mais para instigar a curiosidade de vocês. O aluno adora perguntar para o professor qual é o melhor livro sobre um determinado assunto. Esse é um tipo de pergunta que deixa todo professor e pesquisador de cabelo em pé, porque é muito difícil definir o melhor livro sobre o determinado assunto. Isso é muito complicado. Todo livro tem um período de escrita, tem um autor que estava pensando em uma coisa diferente da outra, tem um objeto diferente, o método de pesquisa é diferente, a forma de escrever é diferente. Tem muitas questões que acabam dificultando esse tipo de resposta. Mas, como somos seres humanos, a gente sempre acaba tendo algumas obras preferidas. E não tem como negar. Qualquer pessoa que queira se interessar por História da Arte, vai ter que passar pelo livro A História da Arte, do Ernest Ramos Joseph Gombrich, ou O Livro do Gombrich. O pessoal da área de História, da área de Artes, da área de Comunicação conhece bem esse livro. Esse livro é muito utilizado nas universidades. Mas ele tem um texto fácil. Não é um texto complicado. É um texto feito de maneira aberta para o público. É um livro antigo, escrito na primeira metade do século XX. Mas ele tem um texto muito atual. Não é uma leitura cansativa, muito pelo contrário. Isso é uma grande qualidade do livro do Gombrich, que apesar de ser considerado um grande clássico do tema, tem uma leitura aberta, uma leitura fácil para o grande público. Essa edição, se eu não me engano, já está na 16ª edição. Esse livro já foi traduzido por mais de 30 línguas. É um best-seller, talvez seja o livro mais vendido sobre História da Arte que eu conheça. É um livro muito bonito, um livro muito grande. Tem uma quantidade imensa de imagens. O papel é de extrema qualidade. O único defeito do livro é que ele é caro. Infelizmente, os livros de História da Arte são livros caros. Então, eu costumo brincar. Se você tiver que comprar apenas um único livro sobre História da Arte, que compre o livro do Gombrich. Para quem não tem condições de pagar, infelizmente, o livro realmente é bastante caro, você talvez consiga ele em bibliotecas públicas. Na biblioteca do Campo Santos Dumont, existem alguns volumes desse livro. Quando possível, assim que possível, ele será disponibilizado a todos. Mas, talvez você consiga esse livro, e os outros que eu vou indicar também, isso vale para os outros, talvez você consiga esse livro em forma de PDF na internet. Talvez, se você souber procurar lá no Google, ou outro serviço de pesquisa, talvez você consiga encontrar esse texto de maneira gratuita, em forma de PDF. Não é a mesma coisa. Eu sou apaixonado por livros, mas é melhor do que nada. Esse, sem dúvida nenhuma, é um livro importantíssimo para qualquer curso de História da Arte. não tem como evitar esse livro. Eu costumo brincar que, se você tiver que comprar um único livro sobre História da Arte na sua vida, junte um pouquinho mais de dinheiro e compre o livro do Gombrich, A História da Arte. É considerado o grande clássico do tema, é um livro escrito na primeira metade do século XX, cobre um período imenso da História da Arte, desde a pré-história até o século XX, o período onde o Gombrich estava escrevendo, se transformou no grande clássico do tema. É um texto fácil, um texto agradável, um texto leve. Apesar de ter bastante rigor na parte histórica e factual, ele não é um livro voltado para o público especialista, ou seja, você que gosta de História da Arte, ou tem curiosidade, pode começar por ele, não tem problema. O único problema desse livro é que ele é caro. Infelizmente, é um livro muito caro. Então, você pode tentar encontrar eles em bibliotecas públicas. A Biblioteca do Campo Santos Dumont tem alguns volumes lá. Você pode conseguir algumas edições em PDF na internet, ou usado. Mas, recomendo, se você realmente quer ter um belo livro de História da Arte na sua estante, e para você poder consultar sempre que possível, junta um pouquinho mais de dinheiro, faz o esforço, economiza um pouquinho aí, e compra esse livro, porque esse livro é simplesmente maravilhoso. Recomendo muito. O livro do Philip Maggs, A História do Design Gráfico, está para o design, assim como o livro do Gombrich, está para a arte. É um livro muito grande, é um livro enorme, vocês podem ver aí pela imagem. Foi escrito no começo dos anos 80, a primeira edição dele. Tiveram outras edições posteriores, a edição mais recente, ela é da década passada, e ele cobre um período histórico muito grande, vai desde a pré-história até os dias atuais. Ele trabalha com o conceito de história do design gráfico, como toda a produção de imagens voltadas para passar uma ideia, para passar uma mensagem. Então, ele trabalha desde a pré-história, com os desenhos rupestres, até passando pela criação da escrita, os sistemas numéricos, entrando pela história. Então, acaba sendo também um grande livro de História da Arte. Apesar de que arte e design não são a mesma coisa, a gente vai ver isso depois, mais à frente, mas é impossível ele fazer um trabalho de história do design gráfico, cobrindo esse período tão grande, sem falar de arte. Então, ele está o tempo inteiro falando de arte e design. Para nós, o nosso conceito de design, nós vamos pegar a partir da Revolução Industrial. Então, por conta desse recorte que nós vamos fazer, eu só vou usar a parte final desse livro. Mas é um livro belíssimo também, muito rico de imagens, infelizmente também é um livro muito caro, mas quem puder ter acesso a esse livro, seria muito bacana também. De todos os livros que eu estou indicando para vocês, o livro do Jung Gopertz, talvez seja o mais engraçado, o mais divertido, o mais leve de todos. Ele não é um acadêmico, no sentido clássico da palavra, não é um professor universitário, não é um pesquisador, não é isso. ele é um cara ligado à imprensa, à mídia, trabalha na BBC de Londres como editor de arte, apresentador de programa, dá entrevistas, palestras, enfim, escreve para jornais, revistas, e tem uma experiência também como diretor de comunicação do Tate Gallery de Londres, que é uma das instituições mais importantes de arte moderna do mundo. Então, é um livro escrito por alguém que conhece a arte, que vive a arte, que conhece artistas, tem um conhecimento bem legal da vida dos artistas, e ele foca mais na arte moderna. Esse livro não é um livro de história da arte como um todo, ele pega mais ou menos os últimos 150 anos de arte, focado, obviamente, na arte ocidental. Recomendo muito, é muito legal esse livro. Agora vai outra indicação sobre o design. Esse é um livro mais resumido, não é tão grande quanto o livro do Mags, mas ele é mais focado naquilo que eu trabalho como design. A partir aí da segunda metade do século XIX, principalmente a partir da industrialização, urbanização, construção de uma sociedade de consumo, ele trabalha com o conceito de design ao qual eu concordo mais, eu não acho que ele seja tão amplo como o Mags trabalhou no livro anterior. Então, esse livro, para mim, para montar esse curso, ele foi mais útil. Eu considero ele um grande manual, porque ele é dividido de maneira cronológica e vai apresentando as principais escolas e movimentos de design, contextualizando eles com o processo industrial de consumo da sociedade. Então, é um livro muito bacana, muito bonito também, e ele vai ajudar muita gente daqui para frente. No meio acadêmico, o livro Arte Moderna, do Giulio Carlo Argan, também conhecido como O Livro do Argan, é um dos livros mais importantes da historiografia do século XX sobre a história da arte, focado, obviamente, em arte moderna. Assim como o livro do Gombrich é o mais importante da história da arte como um todo da arte moderna, talvez seja o do livro do Argan. É um livro também muito bonito, muito grande, muito pesado, é muito pesado, as imagens são muito bonitas também, só que o texto dele é um texto um pouco mais crítico. Ele é de uma tradição de historiadores italianos, e onde ele faz uma vinculação da arte com o período histórico, a questão do consumo, a arte é um fenômeno histórico, então ela está suscetível a todas as transformações da sociedade, as questões políticas e econômicas, então é um texto um pouco mais acadêmico em relação aos livros anteriores. É um livro muito importante. Esse livro é uma coletânea de artigos de vários especialistas na área de arte sobre os principais movimentos de arte moderna. Ele é organizado pelo intelectual grego Nikos Stangos, um poeta, e o objetivo desse livro é bem claro, é uma coletânea de artigos, cada artigo focado em um movimento da arte moderna. E nesse artigo, o autor, que são vários autores, eles falam sobre a questão em estéticas, os principais artistas, as principais obras, a contextualização histórica. É um livro muito bom, muito importante, muito bacana, abre a cabeça da gente, recomendo muito mesmo. De todos os livros de história da arte, talvez nos últimos anos esse seja o que eu ande mais debaixo do braço, que é porque, como vocês podem ver pela capa, o Estilos, Escolas e Movimentos da Ami Dempsey, na verdade, é um guia no enciclopédico de arte moderna. É como se fosse um dicionário. É verbete a verbete, os principais estilos, escolas e movimentos. E em cada capítulo ela vai escrevendo as características, os artistas, os nomes. é, sem dúvida nenhuma, uma obra de referência importantíssima. Aqui, gente, são só mais alguns livros que eu indico para vocês, para quem quiser aprofundar. Os livros anteriores são aqueles que estavam empilhados do meu lado na hora que eu estava montando o curso, então, por isso que eu fiz um destaque maior para eles, mas esses outros livros aí, eu acho que vale muito a pena, se vocês tiverem a oportunidade de entrar em contato com eles, vocês só têm a Naira. Alguns livros já são livros mais acadêmicos, já são livros de críticas, por exemplo, o do Panofsky, O Significado das Artes Visuais, é um dos livros mais importantes do século XX sobre o tema. Temos também aí o outro livro do Arthur Danto, O Abuso da Beleza, que também é um livro de crítica, de teoria da arte muito interessante. Enfim, são livros que vão ajudar vocês, se vocês quiserem, conhecer mais sobre a história da arte, sobre a teoria da arte, sobre a filosofia da arte, esses livros aí vão mostrar os caminhos. Fica aí como indicação para quem quiser aprofundar os estudos. A história é uma ciência que estuda todas as ações dos seres humanos através do tempo. Isso significa dizer que qualquer coisa pode ser foco de estudo da história, qualquer coisa que seja produzida pelo homem é objetivo da história. Então, você pode fazer essa história focada nas questões políticas, nas questões econômicas, nas questões militares, nas questões científicas, nas questões ambientais, nas questões sociais e, obviamente, nas questões culturais. Dentro da história cultural, você pode abarcar várias questões e, dentre elas, uma que tem maior tradição é a história da arte. A arte que tem que ser entendida como uma forma de expressão que o homem tem através de produções estéticas, mas que possuem vários objetivos ao passar do tempo. A arte não tem apenas o objetivo de mostrar algo bonito, algo belo, algo que cause prazer, que cause deleite àquela pessoa que está observando aquela obra de arte, ou ouvindo aquela música, ou lendo aquele poema, ou assistindo aquele filme, ou peça de teatro. A arte tem esse objetivo, sim, mas não é só esse o objetivo. A arte também pode ser utilizada para criticar, para denunciar, para informar, para desinformar. A arte expressa ideias, preconceitos, ela expressa desejos, ela expressa frustrações, ódios, amores, ou seja, a arte expressa uma quantidade imensa de formas de comunicação do ser humano. inclusive a arte pode provocar até mesmo a indiferença. Então é uma discussão muito aprofundada, muito antiga sobre o que é arte. Se você for estudar aprofundado sobre as discussões acadêmicas, intelectuais, filosóficas, sobre o que é arte, você vai ter que voltar, pelo menos na tradição ocidental, você vai ter que voltar lá em Platão. Então vai fugir um pouco do nosso tema aqui. O importante para a gente aqui, como nós estamos focados na questão da história da arte, não necessariamente na filosofia da arte, é entender o seguinte, toda produção artística, ela vai ter um momento da sua história, ela tem uma historicidade. A arte, ela tem uma história. E, ao mesmo tempo que ela é produto de um tempo, essa arte, ela também vai mudando com o tempo. Quero que vocês tentem entender isso, a arte, ela vai mudando com o tempo. Um sarcófago egípcio, quando foi feito há milênios antes de Cristo, ele tinha um objetivo definido, ele tinha um objetivo de servir para sepultar um cadáver. Ele não tinha um status de arte naquele momento. Ele poderia ser considerado até muito bonito, muito bem feito, mas não era esse o objetivo. Ele tinha um objetivo claro, assim como, por exemplo, um vaso grego antigo, do período arcaico, que era utilizado para guardar azeite. Ele poderia ser bonito, poderia ser bem feitinho, poderia ter umas pinturas agradáveis, mas o objetivo dele era guardar azeite. Então, ele não tinha um status de obra de arte. Se você for num museu hoje, por exemplo, no Metropolitan, em Nova York, ou no British Museum, em Londres, você vai ver vasos gregos e vai estar lá escrito arte grega. não vai estar escrito vaso de azeite. Você, quando vai no Louvre, em Paris, você não vai ver lá caixão de faraó, você vai ver arte egípcia. O que eu estou querendo dizer com isso? O que os objetos, eles vão modificando com o tempo a percepção daquilo. Se hoje alguma coisa não é considerada arte, pode ser que daqui a alguns milênios ela possa ser considerada arte. Vai ganhando significado, os significados vão modificando. a partir do momento que um objeto consegue representar algo importante de um período histórico, ele passa a ter uma importância histórica, ele passa a ter uma historicidade. E quando ele tem valores estéticos, valores que tentam expressar algum conceito de beleza ou de visão de mundo através desses sentidos, ele vai ganhando status de arte. Então, mais importante do que a gente ficar preocupado se é ou não é arte, porque isso vai variar muito, nós vamos ver isso através do curso, fica com a pergunta na cabeça assim, quando é arte? Quando você vê um cocar indígena em um museu etnológico, você fica pensando assim, poxa, aquele cocar quando ele foi feito, ele foi feito para ser uma obra de arte ou para ser um instrumento de um ritual daquela população? Quando você vai no museu vai estar lá escrito arte indígena. Mas será que o índio quando fez aquilo ele estava pensando que ele era um artista? Talvez em alguns casos sim, mas em outros casos não. Então é importante que vocês tenham isso em mente. Mais importante do que se preocupar se é ou não é arte é tentar entender o papel daquele objeto, o papel daquela obra no contexto em que foi criado e qual é o significado que ele tem hoje para a gente. É por isso que a história da arte é muito rica, porque ela está sempre mudando. Então esse vai ser o nosso foco, nós vamos debater a história da arte, a historicidade dos objetos, qual a relação deles com aquele período histórico e qual é o significado que ele tem para a gente hoje em dia. Eu relutei muito em colocar esse slide, esse desenho, esse diagrama aí sobre os tipos de arte, porque a arte é uma coisa tão viva, tão grande, tão bonita, tão humana, que sinceramente tentar classificar a arte em categorias fechadas, em diagramas gráficos, em tabelas, acaba sendo até um contrassenso. Então eu relutei muito em fazer esse slide, porque eu não quero passar uma ideia errada de que eu estou querendo colocar a arte em caixinhas, muito pelo contrário. Eu quero que isso fique bem claro. a arte é uma coisa viva, que se transforma, que muda com o tempo. Coisas novas vão aparecendo, ideias antigas vão sendo superadas, então classificar a arte como se fosse uma tabela periódica é uma imensa bobagem. Mas essa imagem acaba tendo um valor didático importante, principalmente para aquelas pessoas que estão tendo contato pela primeira vez com o tema, como acredito que boa parte de vocês que estão assistindo esse vídeo é a primeira vez que estão tendo esse tipo de reflexão. Então, esse diagrama tem um valor didático interessante. Vocês podem ver que a arte está dividida em quatro grandes grupos, a arte visual, a arte sonora, a arte cênica e a arte literária e que dentro de cada uma delas tem outras, as poéticas, as linguagens artísticas que você pode identificar em cada um dos grupos maiores. Então, você vê a arte visual, nós temos a arquitetura, temos a pintura, temos o desenho, na arte cênica nós temos o teatro, a dança, na sonora a gente tem a música, o canto, a literária a gente tem o romance, a poesia, a prosa, enfim. Isso é uma classificação muito simples, muito esquemática, muito resumidinha, mas que de forma alguma, gente, aí que vem a parte importante mesmo, de forma alguma isso aí resolve todos os problemas. Essas modalidades não são fechadas, elas não são estanques, não dá para colocar todas as formas de arte nesse desenhozinho aí e nem todas as formas de arte que nós conhecemos se enquadram em apenas um deles. por exemplo, como é que funciona a questão do cinema? O cinema, ele é visual, ah, mas tem o texto do roteiro, tem a parte cênica, você consegue, hoje em dia, você consegue imaginar um cinema ser uma edição de som muito grande, quer dizer, é difícil você saber aonde que o cinema entra aí. Alguns vão dizer que é visual, alguns vão dizer que é cênica. E os quadrinhos? Os quadrinhos, ah, quadrinho é desenho, é, tudo bem, é desenho, mas tem a parte do texto, tem a parte da narrativa, da história que está contando, ao mesmo tempo o teatro, ah, o teatro não tem dúvida, é cênica, tá, tudo bem, é cênico, mas e o texto que deu origem à peça? E toda aquela questão do cenário, do figurino, da questão da música, né, então, quer dizer, essa separação, ela ajuda, mas não resolve. O importante é dizer que essas categorias, elas se misturam, são influenciadas umas pelas outras, elas não dá para fechar tudo nessas gavetinhas, então isso aqui fica como uma referência para vocês darem uma olhadinha, para terem uma pequena noção de quando eu estiver falando de arte visual, mais ou menos saber de que eu estou falando, de quando você estiver lendo um outro texto, né, ouvindo um documentário, estiver falando de outras formas de arte, você saber mais ou menos aonde isso está situado. Outra coisa importante é o seguinte, em relação a esse curso, fica muito bem claro que até pela riqueza da arte, nós vamos falar de arte moderna e do design, nós vamos focar na questão visual, na questão visual, então nós vamos falar aqui de arquitetura, nós vamos falar aqui de pintura, de desenho, de escultura e até mesmo de fotografia, então nós vamos ficar focados naquele quadrante superior esquerdo da imagem, para quem gosta de tudo organizadinho, para quem tem toque, fica então direitinho, nós vamos falar mais daquela parte superior esquerda da imagem, mas não significa que outras partes serão citadas e de forma alguma estou querendo dizer que uma é mais importante que a outra, assim como a gente falou rapidinho lá atrás sobre o que é arte, quero falar aqui também sobre o que é design, e falando sobre o que é design, a gente acaba também falando um pouquinho sobre a própria arte, primeira coisa que fique muito bem clara, arte não é a mesma coisa de design, são coisas diferentes, um artista não é um designer, um designer não é um artista, mas como tudo na vida nada é simples, em alguns casos vai ser depende, como assim depende? Sim, depende, tem hora que o artista faz design, tem hora que o designer faz arte, o importante para a gente saber aqui é o seguinte, a arte e o design muitas vezes são influenciados um pelo outro, em vários momentos vai ser difícil saber o que é arte e o que é design, porque há movimentos de designers que influenciam a arte, há movimentos de arte que influenciam o design, temos designers que fazem obras que são considerados as verdadeiras obras de arte, sendo que muitas vezes eles não são artistas ou pelo menos não se autodenominam assim, então quanto que a gente vai saber quando é arte, quando que é design? Mais uma vez, volto àquele tema que eu falei antes, depende do momento histórico, depende do contexto, depende da influência que aquela obra vai provocar daqui para frente, defende do tipo de repercussão que aquele trabalho, que aquela imagem, que aquele objeto vai provocar daqui para frente, então em alguns momentos sem dúvida nenhuma, arte e design vão se misturar, isso, existe vários exemplos que nós vamos ver aí a partir daqui para frente, mas alguns pontos tem que ficar bem claro, enquanto a arte não está preocupada em ser totalmente inteligível, o que significa? A arte não precisa ser totalmente entendida, o artista não está preocupado com isso, a arte não é feita para agradar, e a arte, de maneira bem pragmática, ela não tem uma utilidade no seu dia a dia útil, algumas pessoas até exageram em falar que a arte é inútil, isso é uma imensa bobagem dizer isso, mas você não produz arte para que ela exerça um trabalho no cotidiano, no dia a dia, não é esse o objetivo da arte, o objetivo da arte é, de certo modo, mais elevado do que isso, o design não, o design tem alguns atributos, o design tem que ser entendido, o design ele passa uma mensagem que tem que ser imediatamente entendida pelo receptor, o designer não pode ser misterioso, a arte pode, o design não, o design tem que ser claro, eu estou falando aqui pode ser de um desenho, pode ser de uma logomarca, pode ser de um cartaz, pode ser de um utensílio doméstico, pode ser de um prédio, de uma obra de arquitetura, pode ser de um eletrodoméstico, pode ser de um mobiliário, o design tem que ser claro, para que ele serve, ele tem uma função, e ele tem que ser utilizado, o designer não tem só um objetivo de fruição estética para ser admirado, não, ele tem que ser utilizado, ele tem uma utilidade prática no dia a dia, e é lógico que a arte também tem que ser vendida, mas muitos artistas fazem a sua arte sem se preocupar com a questão econômica, já o designer não, o designer ele está num trabalho dentro de uma sociedade de consumo, de produção industrializada, onde o trabalho dele vai ser reproduzido dentro dessa lógica, então o designer, ele tem que produzir coisas que serão vendidas, que serão consumidas, então o designer, ele tem que ser entendido, ele tem que ser utilizado, ele tem que ser vendido, o designer tem uma função, e a arte necessariamente não está preocupada com essas questões, tá bom? Dentro da arte visual, há duas grandes categorias que são amplamente aceitas e que eu acho interessante a gente falar aqui rapidinho sobre elas, que é a arte figurativa e a arte abstrata, qual é a diferença entre elas? De maneira bem simples, a gente pode dizer que a arte figurativa é a representação de algo que exista no mundo natural, então é fácil, se você vê um quadro que representa algo que exista no mundo real, no mundo que você vive, é uma arte figurativa, se você vê uma obra cuja imagem não pode ser identificada no mundo natural, então ela é chamada de arte abstrata, a princípio parece ser muito simples identificar uma arte figurativa e uma arte abstrata, mas em alguns momentos isso dá um pouco de dúvida, não é tão simples assim, vamos olhar essas imagens aí de cima do texto, não se preocupa com o nome de artista, com o movimento, o estético, não precisa se preocupar com isso agora não, olha só as imagens e vamos ver ali, a primeira ali, daquela moça com o brinco de pérola, bom, está claro que é uma moça, muito bonita, esse quadro muito fascinante, é óbvio que é uma arte figurativa, ela está mostrando algo que existe no mundo real, uma pessoa, uma jovem moça, a imagem do lado, um quadro com várias figuras coloridas, com círculos, com pequenas volutas, pontinhos, enfim, formas parecem até que aleatórias, umas misturas de cores um pouco loucas, né, bom, também parece que fica bem tranquilo de você dizer que aquilo ali é uma arte abstrata, porque você não consegue identificar nada no mundo natural, nada no mundo real que exista daquele jeito, então aquelas duas primeiras obras ali eu acho que não vai dar dúvida pra ninguém não, a primeira é uma arte figurativa e a segunda é a arte abstrata, agora olha só, vamos ver essa terceira, essa terceira imagem, esse quadro aí, bom, ah, tá fácil, é uma arte figurativa, porque dá pra ver que é um rosto de uma mulher, tudo bem, mas existe mulher com cara, com nariz e testa verde, aquelas cores que estão ali, elas são totalmente reais, é desse jeito que é a boca, é desse jeito que é o olho, aquelas cores, elas estão realmente representadas de uma maneira correta, então, muitas vezes alguém pode perguntar se aquilo ali, olha, ninguém no mundo real existe daquela maneira, é um questionamento possível, mas, apesar de todo esse estilo que o quadro tem, a gente pode dizer que ele é sim, de fato, uma arte figurativa, por isso que eu coloquei ali embaixo, a arte figurativa pode ser realista ou estilizada, no primeiro caso da menina com brinco de perla, é uma arte figurativa realista, nesse caso aqui, desse quadro dessa senhora de rosto verde, você pode dizer que é uma arte figurativa estilizada, e aí, a gente tem que ver qual é o estilo, qual é a proposta do artista, enfim, aprofundar um pouco mais a discussão sobre o que é arte figurativa. E a última imagem também pode dar um pouco de dúvida, porque estão ali, você consegue ver ali no meio daquela imagem colorida, você vê ali uns triângulos, tem um losângulo, até uns quadriláteros, aí você pode dizer, olha, isso existe no mundo real, então é uma arte figurativa? Bom, nesse caso não, porque apesar de ser formado por formas que existam no mundo real, elas estão dispostas de uma maneira arbitrária pelo artistas, elas formam uma imagem que não é de algo que exista no mundo real, ainda que sejam formadas por coisas que existam no mundo real, ela não forma nada que exista no mundo real, então, aquela obra que pode dar uma dúvida, essa última aí toda colorida, ela é uma arte abstrata, ela não é uma arte figurativa, então, toma um pouco de cuidado quando você for ver uma obra, se ela é abstrata ou se ela é figurativa, esses são conceitos importantes para a gente daqui para frente, tá bom? e aí Obrigado.